Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz E sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft UFC Monstros Seguindo galera, estamos aqui mais um episódio de Minecraft UFC Monstros, mano E hoje vai ser um dia muito da hora Porque nós finalmente vamos ver a nossa casa de De Shooker Tô muito animado Queria agradecer a todo mundo assistindo as séries E divertindo aí nos vídeos, comentando, deixando um gostei E se inscrevendo no canal Muito obrigado, de verdade Eu vou me organizar pra trazer dois vídeos por dia É que esses dois primeiros dias são um pouquinho complicados Mas vai ser, vai voltar a ser live também Quem sabe hoje Enfim, no vídeo de hoje nós vamos fazer a nossa casa Shooker Vamos explorar o The End Pra pegar os blocos da casa, ficar atonado E fazer os temas de baú Bom, muita coisa, né? Tá, a primeira coisa é que a gente recebeu um presente do Pedrux Miau, miau, é o gatinho ali, ó Vamos ver o que ele deixou Osso Como o nosso personagem tá com fome todo santo segundo Osso é uma coisa incrível porque eu posso fazer comida, mano Meu Deus, que bom Eu amei, de verdade, foi um presente muito bom Valeu, Pedrux Galera, passa no canal do Pedrux Lá ver como que ele tá se desenvolvendo aqui na série Porque, mano, o Pedrux é o participante novo, mano Então, pelo menos eu ainda não sei o que esperar dele na série Então, eu acho que vai ser um bagulho bem interessante Enfim, vamos começar Logo de cara fazendo nosso sisteminha de baús Porque com isso a gente vai poder guardar nossos itens E a gente vai poder explorar o The End sem medo Vai ser bem bom Tá bom O que a gente sempre vai precisar vai ser uma raiz de rede Fácil Pedra lisa, tá bom Eu sempre esqueço, né? Vamos abrir nosso compartimento secreto aqui Tá, a gente não tem pedra lisa Mas pelo menos a gente tem pepita de ferro Tá bom Vamos esquentar essas 21 pedras aqui mesmo E, bom, enquanto esquenta as pedras Pra gente poder fazer aqueles itens ali Vamos ver o que mais vamos precisar Tá Um diamante e bloco de quartzo, né? Vai ser quatro blocos de quartzo Vamos ver se eu tenho tudo aqui o que precisa Tá Quatro blocos de quartzo a gente vai ter Então isso é bom E diamante eu tenho, né? Eu tinha diamante, eu lembro que eu tinha? Tinha diamante Tá, então a primeira parte que a raiz de rede A gente já vai ter que ela é muito importante A gente vai precisar também de um inventário de armazenamento Que é o liberador Que é o liberador Que basicamente é cobblestone E uma redstone Eu tenho essa redstone? Tá, vamos lá então Faz aqui assim Uma redstone Beleza E cabo de rede E quatro pepitas de ferro Vamos ver o que a gente já consegue fazer agora Tá A raiz de rede já deu pra fazer O inventário de armazenamento também já deu pra fazer Será que eu consigo dar upgrade pra tabela de solicitação? É quatro ouros e quatro crafting tables Eu não sei se eu tenho os ouros necessários Porque eu acho que eu gastei todos os meus ouros Eu não vou ter os ouros por agora Mas no futuro a gente vai ter Então tá de boa Inventário de armazenamento Raiz de rede Agora a gente vai precisar fazer o controlinho básico Que precisa de bola de slime Glowstone Duas barras de ouro E mais uma raiz de rede Bom, vai faltar um bloquinho de quartzo Ourin E bola de slime Tá, vim aqui pro Nether Vamos rapidão pegar os quartzo E agora a gente só precisa das quatro bolinhas de slime Bom, o nosso mano Pedro Que está cheio de bolinhas de slime E eu tô ligado que ele deixa eu pegar Então eu vou pegar quatro bolinhas E lá no NAND tem um bloco Que eu vou buscar Que quando eu esquento ele Vira bola de slime Então eu vou poder devolver pra ele rapidão Uh, aquele bichão lá Que daí tem legal Bem, é bom bater nele Que eu já ganho visão noturna também A JPP Droppou alguma coisa legal? Só droppou esse aqui dessa vez? Bom, agora a gente já tem três Logo, logo a gente vai poder pegar esse marretão aqui Da hora Uh, o que é isso aqui? Mítico É um anel relíquia Ele me dá Uma resistência de afogamento Um de sorte Quase um de resistência a veneno E 0.1 de lava Caraca, eu não entendi nada Mas eu amei Tamo junto, tamo junto Obrigado Tá Na teoria eu faço a raiz de rede aqui E eu consigo fazer o controlinho Correto? Ah, foi E também Eu acho que Pera aí, pera aí Eu acho que dá pra fazer isso daqui também Tabela de solicitação Deu? Aquela aqui tem o crafting table Junto, gente Tá, preciso fazer um baú Pra fazer o cabo de ligação Prontinho Cabinho de ligação Bota um aqui Um aqui pra ele ligar os baús E conecta aqui E bota mais um aqui pra ligar esse baú também A minha dúvida é Será que mesmo tampado os baús pegam? Deixa eu ver Ah, pega Que ótimo Não, agora pra poder fazer esse dispositivo de fabricação Não vai dar Por causa que a gente não tem tudo que necessita Infelizmente Vai faltar um pouquinho de coisa de prismarino Quer ver, ó Falta um pouco de pedaço de prismarino Mas uma hora a gente chega lá Bom, temos tudo que eu preciso Pra poder ir pro The End Sem passar perto Só falta uma coisa Que é bloco pra andar pelas ilhas E eu tenho um lugar perfeito Pra conseguir um montão de blocos Vocês vão ver Vem aqui na larva Entra no portal Vem bem aqui, ó Segura o aspas e Eita, foi pro lixo a picareta Tadinha Quanto que deu? Quatro pack? Ah, tá bom, quatro pack Vocês quer quebrar isso aqui também? Acho que é uma boa, né? Aí, foi bom já Foi bom já E agora A gente tem tudo que precisa Pra ir pro The End Explorar os indecidos Pegar loot E finalmente pegar os blocos Pra fazer a nossa casa shulker Mas antes Gostaria de pedir pra todo mundo Que tá vendo aqui O La JNFC Monstros Tá gostando? Tá se divertindo, mano Desce aí no vídeo Que é muito importante mesmo E chega aí Faz assim, ó Faz o seu ataque shulker No gostei Até o gostei ficar azul Deixa o gostei no vídeo Que é muito importante Pra o La JNFC De verdade, mano Queria agradecer Do fundo do coração A todo mundo que tá assistindo aí Tá gostando dos vídeos Tá comentando Tá me fazendo fanart De La JNFC Que tá se inscrevendo no canal Mano, vocês mudam o meu dia Com um simples comentário Um simples gostei Falar assim, ó Mano, teu vídeo tá da hora Vocês não tão ligado O quanto isso muda o meu dia Muito obrigado Do fundo do coração Eu tô fazendo o meu melhor E eu espero que vocês tenham gostando Mano, então Por favor Se você é novo aí E quer ajudar o Mano La Jota Deixa o gostei E se inscreve no canal, beleza? Ou manda pra algum amiguinho Enfim Agora se a gente pegar Nossa Warpstone Fazer E vamos pro Dend Nossa, o Dend é bonito, né? Mano, olha isso aqui Dend e La Jota gostoso E tem duas aqui Bugou Legal Agora se a gente mata os Endermans Pra ter quatro Ender Pearls Que é muito importante Pra fazer tanto uma Warpstone Pra gente poder marcar lá Nas Ender Seeds Quanto pra caso a gente Precise se teleportar Porque o Dend é perigoso, né? Eu não sei por que Mas o Enderman não fica bravo Comigo quando eu bato nele Com essa espada Isso é muito bom Não vou reclamar não Uh! Ponto de armadura Dá pra colocar isso onde? Ah, não dá pra usar isso aqui não? Pô, mas seis pontos de armadura É um bagulho meio surreal, né? Caraca, mano Ó, eu tô com 22 Vamos ver 28 Ah, cara Eu vou usar esse daqui, mano Bem melhor Caraca, que da hora Isso, tem um servidor? Que da hora Prontinho Mais uma Ender Pearl E tamo bem Tá, vamos pra End City, vai Que por favor Dê tudo certo Tem! Ah, sério? Tá, salvei a Endgate Pra nós poder voltar Mano, tem uma mina Abandonada do The End Tem um bioma preto Com coisas extremamente lindas E brilhantes E eu vi Phantom Hã? Oi Shadow Walker Tu dropa alguma coisa? O que é isso aqui? Tá Rituais e índice de entrada Tá Legal, legal Depois eu dou uma olhada nisso Agora não Mano, olha essa madeira Mano Essa madeira é incrível Já quebrei um montão Porque eu quero usar Essas coisas roxinhas Na minha casa Que da hora Olha, quando entra no bioma Fica tudo preto Caraca, isso tá muito bonito Eu quero ir ali Eu quero ver o que tem ali Ó, os Phantom Que eu falei? Como eu vou pra End City E a End City já tem Nossa, eu ganho mais vida E as End City tem um bilhão Já de loot bom Eu não vou ficar perdendo Meu tempo lootando aqui, né? Mas eu quero só ver como que é Tá Safire Amestista Membrana de Phantom Cobre Esse bloco aqui é bom E aqui? Uh, uma Ah, uma adição do ligamento, né? Vou guardar Se eu precisar eu pego Porque, putz, uma adição do ligamento É tenso, né? Ouro Ouro é bom? Uh Isso aqui é bom Tá, vamos voltar pra superfície aqui, gente Por causa que eu preciso ir pra End City Eu preciso pegar os blocos de lá Não posso perder tempo aqui, não Eu tô perdendo Galera, tem uma parzinha aqui no vídeo Pra ir falar com o Manu Poo, mano Boa Vamos começar a gravar um vídeo com o Manu Poo Que eu tô usando, aliás, Colab É que esse final de semana tava meio corrido pra ele Daí não deu Mas agora vai dar Vai ter a volta da duplinha, galera Aliás Pra cá tá aumentando as coordenadas? Deixa eu ver Tá aumentando, tá Vou mandar pra cá, então Até achar alguma ilha, algo do tipo E basicamente, agora O meu objetivo É achar uma Uma End City Por causa que com isso Nós vamos ser itens Bom, pelo menos O meu minimapa tá girando ali Eu consigo ver se vai ter alguma ilha Se não tiver, eu me ferrei Gente, seguinte, ó Já tem uma ilha ali, ó No minimapa Pra vocês olharem ali Já tem uma ilha Vamos continuar Que vai aparecer Ó, já tá dando pra ver Ela ali no cantinho Esse céu do The End Tá muito lindo, cara Esse céu está muito lindo De verdade Foi mal, foi mal, foi mal, gente Foi mal Eu tô Síndrome de sugar Uh, o que é aquilo ali? Olha, tem outro bioma O que você é? End Moss É um cacto de neon Legal, eu gosto de cacto E End Stone Dust Ué, é a areia do The End Vamos pegar, vamos pegar Tá, eu tô sem visão noturna O esquema é o batendo o Enderman Pra ganhar mais vida noturna Mas eu não quero morrer Quanto tempo será que vai demorar Pra gente achar o End City? Porque no UFC mágico Eu andei um montão E eu não achei Eu literalmente desisti, mano Fiz uma live andando no The End E não achei Gente, tem alguma coisa estranha ali no mapa Eu não sei o que é Mas é bem estranho Será que é o End City? Eu não vou virar não Eu vou chegar lá e depois eu vejo Tá bom Falta pouco bloquinho Tamo chegando Nesse território estranho Que eu não sei o que tem Tá Tinha alguma coisa aqui Ué Tinha um círculo e um quadrado Bem aqui Vou fazer uma pequena série de ferro nova aqui E vou tacar o terror aqui Pra ver no que dá Não tem nada? Bom Eu botei um waypoint ali Pra eu explorar mais tarde Daí num dia que a gente estiver mais livre A gente vem aqui E vê o que tem nesse lugar estranho Mas é muito estranho, sério Nossa Eu achei muito legal Olha que da hora Nossa Eu elogio as flores E aparece esse bagulhão da hora Uou O que que é isso? Uma waystone Tá Calma Primeiro eu vou naquele bioma Vou olhar aquela estrela que tá no chão Opa E daí por último Eu olho Aquela montanha estranha lá Caraca Vamos ver essa madeira aqui Que cor que ela é Nossa Ela é bem bonita também né Tá Vamos olhar essa estrela aqui E depois aquela montanha ali Isso aqui é água Cara Bagulho estranho Se alguém souber pra que serve esse estreco Dá um alô aí galera Porque eu já não sei Tá Vamos ver essa montanha E depois a gente segue seguindo o caminho Até a gente achar uma end city Eu acho que aqui é só um bioma mesmo De montanha E ó End city A chama GG Yo MLG no end E ó Tem barco Ó Dá pra gente ter elytra né Que da hora Faz tempo que eu não use elytra Mano Será que eu sou imune aos efeitos do shulker? Não Era pra eu ser que eu sou um deles Na real O que eu acho É que era pra eu conseguir soltar esse poder que eles soltam Por que não tá dropando o shulker shell? Preciso do shulker shell Aê Dropou Tá Ali não vai ter baú né Será que eu acerto? Acertei Ó Acertei bem ainda Tá vamos começar pegando a cabeça do dragão aqui Que é um item muito importante Boa Vamos ficar usando ele de cosmético E Uuuuh Proteção contra Uuuuh Golden espátula Pra que que serve? Eu não sei Que da hora Eu acho que é do modo Bob Esponja lá Deve ter alguma utilidade boa Isso aqui deve ser raro também Mais uma espátula Peitoral bom Diamante bom Ouro bom E Elytra Hehehe Tá bom Vamos ver agora os locais que podem ter loot Ahm Ali pode ter loot Ali com certeza tem loot A gente vai pra lá daqui agora Beleza? Mais diamante Mais ouro E mais esse item que estranha Bom Wader's Test eu vou quebrar Porque não é tão difícil fazer E vai dropar o 8 obsidian Então vai ser uma boa E agora O que vai rolar Basicamente É usar o War Escavation Em um montão De partes daqui Pra gente poder pegar Vários blocos da End City Pra assim fazer a nossa casita Ah então é isso Onde era pra ter loot Nessa End City A gente já pegou Agora o esquema É eu fazer um motor de picareta Usar o War Escavation E ficar chonai Então bom Eu não vou mostrar muito Essa parte aqui Por causa que eu quero fazer A timelapse Fazer o nome dessa casa Então daqui a pouquinho Lá já tá volta Tá Peguei um montão de blocos Tô voltando pra casa E lembra que Uma hora A gente achou no minimapa Uma dungeon aqui Ó Olha ali ó Aquela dungeon ali Bem ali que tá no mapinha agora E eu fiquei cavando a ilha toda Pra ver se eu achava Ali Ah O problema é Como que eu vou subir ali? Ah eu vou subir lá Tô me chegando Caraca esse bug é alto hein Eu acho que na teoria Ele é feito pra subir Que já tem Eliza e foguete Mano Porcaria é essa? Uou Isso é Bom Beleza O meu plano É eu atirar Uma flecha nesse bicho E ver o que acontece Se der ruim Nós voa pra lá correndo Deixa eu ficar aqui Mano Tu é feio Por favor não teleporta Por favor não teleporta Era óbvio né Tchau Sei lá Deixa lá Tô de boa 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 Estamos no the end Vamos embora daqui Segura esse primeiro lugar Tem uma casinha pra construir Vamos ficar na casinha Por enquanto Depois vai pra treta Gente Nós tem que se equipar ainda Mas eu vou matar ele Enfim Eu não tenho só esses blocos aqui Eu tenho muito mais Que tá tudo no meu inventário Então basicamente Agora eu vou começar A construir a minha casa Shooker Então eu vou abrir a conta câmera Pra fazer uma time lapse Galera Eu acho que vai ficar muito Da hora minha casa Enfim Vamos ver juntos Já volto E Bum Bum Time lapse Tchau 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 Meu Deus do céu Que demora Finalmente terminamos a nossa casa Shooker E uma dessa parte Eu achei ela bem legal Eu tenho muitas coisas pra fazer Ainda que tem muitos blocos Que eu ainda não tenho Exemplo Eu quero colocar muito vidro Eu quero fazer alguns detalhes especiais Porém Eu vou sair atrás desses blocos Outra hora Provavelmente eu vou fazer isso em live Enfim Deixa eu mostrar pra vocês O resultado da nossa casa Shooker Que eu fiz umas coisas bem legais Olha só Que da hora Mano Eu quero mudar as bordinhas ainda Aquele bloco ali e tal Mas Cara Eu curti pra caramba Mano Deixa eu chegar aqui mais perto Pra vocês verem como tá por dentro também Ó Por dentro Vai ficar assim É O meu plano É tampar aqui E colocar uma wheystone aqui no meio E fazer uma passagem secreta Tanto aqui dentro Quanto aqui embaixo Porém Tudo esses negócios que eu vou fazer Vai ficar pros próximos episódios Porque Agora La Jota tem que Traer hardar no modpack Não dá pra ficar só nas casinhas Eu tenho que literalmente ruxar Pra poder ganhar Então Se vocês quiserem ver as coisas da hora Que vai rolar no modpack Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o gostei E eu vejo vocês no próximo vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Da minha casa Shooker Blah Blah E é isso Agora você falou Ué Ué